Olá meus queridos, hoje é dia 31 de agosto e é uma alegria estar aqui com você no nosso diário espiritual da fé, acompanhando os conselhos maravilhosos, lindos demais né, de Santa Catarina de Sena, já pensou se a gente conseguisse colocar em prática tudo aquilo que ela está ensinando para nós aqui, se a gente colocasse metade, nossa, já era lucro né, que a gente possa buscar vivenciar tudo isso né, não apenas ouvir, deixar entrar por esse ouvido e sair por esse, mas assim, algo tem que mudar na nossa vida, a gente tem que ouvir Santa Catarina dizendo isso, Jesus falando com ela, Deus falando com ela, os conselhos dela e a gente precisa mudar, alguma coisa tem que ficar diferente aqui dentro, hoje nós continuamos dizendo o seguinte, Jesus Cristo é uma ponte, acabo de dizer-te que fiz do meu filho o verbo encarnado, uma ponte, é a realidade, deveis saber meus filhos que a estrada do céu fora interrompida pela desobediência de Adão, ninguém mais chegava a vida eterna, não mais participando daqueles bens, em vista dos quais os criaram, os homens deixaram de glorificar-me, conforme era seu dever, não realizavam o meu plano, então, nós somos muito agraciados e muito felizes, porque nós vivemos em 2021, época depois de Cristo, e por ele, nós temos de novo essa abertura para a vida eterna, ele nos abriu de novo as portas do céu, que foram fechadas por Adão, então, de Adão até Jesus Cristo, todo o povo antigo, antigo testamento, antigo testamento, antiga aliança, ela foi rompida, e as portas da eternidade foram fechadas, o céu foi interrompido, a estrada foi interrompida, não tinha mais acesso a vida eterna, mas, Deus nos enviou seu filho, e aquele abismo que existia, que Adão abriu para nós, o abismo do pecado, que era algo, sim, para nós seres humanos, intransponível para o céu, o pecado nos abriu essa fissura, esse abismo, e por nós, humanos, nós nunca mais teríamos acesso a vida eterna, então, Deus nos enviou Jesus, e o que Jesus é para nós? Essa ponte, que une o lado de cá com o lado de lá, ele é essa ponte, que voltou a unir o ser humano com o céu, o ser humano com a vida eterna, e hoje, nós somos muito felizes e bem-aventurados, porque nós vivemos depois que Jesus Cristo veio, então, a ponte existe para nós, nós temos acesso ao céu, e esse acesso se chama Jesus, a cruz que ele carregou por cada um de nós, e na qual ele morreu para nos salvar, essa cruz nos redimiu, e nós podemos, através de Jesus Cristo, ter acesso de novo, a vida eterna, ele mesmo nos diz, eu sou o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, essa vida daqui, não, a vida verdadeira, a vida eterna, então, guarda isso no teu coração e eu também, Jesus é para nós, esta ponte. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós.